Enquanto eu corria, sim, eu ia Lhe chama, enquanto corria a barca Lhe chama, enquanto corria a barca Lhe chama, enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Lá, 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 lá Preta, preta, pretinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, sim, eu ia me chamar Enquanto eu corria a barca, me chamar Enquanto eu corria a barca, me chamar Enquanto eu corria a barca, por minha cabeça não passava Só, só, leve, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu ia lhe chamar Enquanto eu corria a barca Enquanto eu corria a barca Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e vem ver o sol nascer Abre a porta e vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro Eu sou um pássaro que vivo a voando Vivo a voando sem nunca mais parar Ai ai, 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 saudade Não venha me matar Lhe chamar Lishama Eh, we are Lishama Eh, we are Lishama 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 Enquanto corria a barca Eu ia Lishama Enquanto corria a barca Lishama 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 Enquanto corria a barca Lishama Lishama